Tem umas brisas bem intensas, bem fortes, bem resistencial aqui Se você tiver algo pra acrescentar, pode acrescentar O que você acha dessa brisa? Eu imagino se... Eu fiquei pensando quando eu tava falando Não é aí que entra o sacrifício Porque se tu era uma situação ruim Vamos usar o exemplo que tu deu do relacionamento Tu tá com uma pessoa que não tá te fazendo feliz nesse momento E tá sendo ruim pra ti naquele momento Mas tu faz um sacrifício Em nome do amor, ou em nome do companheirismo Ou em nome do que você tem junto Pra ficar... Passar por cima desse tempo onde ela não te faz feliz Isso não é um livre-arbítrio? O sacrifício não é o livre-arbítrio? Mas como esse sacrifício te faz sentir? Você sacrificar pelo bem da sua namorada Como isso te faz sentir? Não é nem pelo bem dela A gente pode usar qualquer sacrifício Por exemplo, a gente pode pegar o de Jesus mesmo Que ele sabia o que ia acontecer Ele foi lá e foi pregado Ele sabia tudo o que ia acontecer Ele mandou Deus perdoar os caras Ele tava fazendo um sacrifício, né? Aquilo ali não é um livre-arbítrio? Sempre que um cara se sacrifica Por algo maior daqui a um tempo Não é aí que tá o livre-arbítrio? Mas aí, por exemplo, Jesus Queria fazer isso, né? Ele fez com muito amor Era algo que ele queria É um sacrifício Mas se é um sacrifício que você não te faz bem Por exemplo... Ele queria fazer? Bem, ele fez todo o rolê, né? Deus falou, você vai lá E ele podia ter dito não, né? E ter se juntado com Lúcifer lá Feito umas festas Mas assim, ele falou, bora É pra eu ir e morrer por eles? Vou, entendeu? É pra passar fome no deserto? Passo E ele escolheu, tá tudo aquilo Até, por exemplo, uma doação anônima Por exemplo Quem faz uma doação anônima Se você faz uma doação anônima E você se sente ruim Você se sente mal Você não vai fazer outra Sim, eu entendo o que você tá dizendo Que até quando a gente faz o bem pro outro A gente tá pensando em nós mesmos Porque a gente tá preocupado com o nosso sentimento De se sentir bem Porque a gente fez uma doação Sim, sim Mas eu digo O sacrifício Na hora que ele tá acontecendo Ele é muito ruim É Ele é sofrido Dá uma dor física Dá vontade de chorar É horrível o sacrifício Na hora que tá acontecendo Mas o que tu percebe Ah, daqui 5 anos Esse sacrifício vai ser bom Daqui 10 anos Esse sacrifício que eu faço hoje Vai ser bom E eu entendo que Até no sacrifício Tu tá pensando no teu bem Daqui 10 anos, né? É Vai ser bom pra mim, né? É, daqui a um tempo Mas o ato de se colocar numa situação ruim Em nome de um sacrifício Não é um livre-arbítrio Porque tu podia escolher o conforto É, mas se você escolhesse o conforto Como você ia se sentir? Bem no momento Mas mal no longo prazo É Acho que Será? Bem no momento? Bem, por exemplo Você falou Seu namorado tá precisando de você Você deixa ela de lado Bem no momento Mal no longo prazo É Eu acho que Acho que nesse caso Foi uma ótima pergunta Uma excelente pergunta Gostei Gostei Eu Cara, sinceramente Não sei Assim Faz super sentido É algo que eu não prego pros outros É como eu vivo mesmo a vida E aí quem achar que faz sentido Vive também Mas eu tenho nesse tempo Estudado muito O que realmente tá sendo um sacrifício Eu nunca estudei Nunca senti em mim Próxima vez que eu tiver que fazer sacrifícios Por outras pessoas Eu vou sentir como é Assim É, pode ser por outras Ou por ti mesmo, né? Por mim Ah, por mim mesmo Eu tô cheio de sacrifícios Por mim mesmo Nossa senhora Posso dar um exemplo mais do dia a dia Quando eu tô ganhando dinheiro Ele tem duas opções Ou eu guardo Faço um sacrifício Pensando no meu futuro Deixo investido Ou eu compro um Playstation Ah, sim Tu tem uma escolha Tu tem um sacrifício a se fazer Eu acho que aí Essa escolha A gente tem Eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio Você pode sim Fazer o que você quiser Nem sempre o que você quiser fazer É o que vai te fazer bem Isso a gente não controla Eu acho que isso a gente pode Talvez entrar mais em acordo Você não escolhe o que te faz bem, né? Por exemplo Você não Viu várias mulheres e falou Eu vou decidir que essa daqui É a melhor pra mim Como se fosse o seu pai Ou sua mãe escolhendo Ou sua namorada É você que escolhe, né? E não é baseado em características Se você dizer todas as características Da sua mulher É mulher, né? Que você é casado, né? Não, namorada Namorada É sua namorada Ela E você pode encontrar outra Com as mesmas características Mas você simplesmente Mas você simplesmente não vai sentir aquela coisa Então Aonde está esse quente ou frio Não é a gente que põe Então você pode escolher uma vida E ir sempre pro frio Sempre pro frio Que às vezes esse frio Ganha um prazer momentâneo É o prazer de agora Não o prazer do longo prazo Então acho que a gente tem essa habilidade De escolher Entre o que faz bem O que não faz bem Ou o que faz bem agora O que faz bem depois Sim É É aí que eu acho que entra o livro-arbítrio Mas eu também É difícil essa questão Na minha cabeça também Porque eu li aquele livro O Poder do Hábito Já levo esse livro Esse livro é muito bom Cara, não Tem um capítulo lá Que eles mostram que A decisão que tu toma Ela já foi decidida antes De tu decidir de verdade É Você só usa o racional Pra justificar, né? Isso, exatamente Mas toda decisão é inconsciente É emocional Eu não sei qual foi o teste que eles fizeram Foi alguma coisa assim Ah, tinha que apertar um botão ali E um botão aqui Botar uns eletrodos no cérebro Dos caras E viram que tinha uma atividade no cérebro E os cientistas já sabiam O que o cara ia escolher Se ia escolher tipo O triângulo ou o quadrado Não sei exatamente qual era o estudo Tô resumindo só assim Dando uma síntese do que que era E aí eles descobriram que A área que decidia Ela era ligada no cérebro Antes do cara decidir Então já tinha alguma coisa Que decidia por ele E depois ele só traduzia essa decisão Então quando tu decide Ah, sorvete de chocolate ou de morango Tu acha que é a tua decisão O de chocolate É Mas algo na tua cabeça decidiu Antes de tu achar que tu decidiu É Aí eu também não sei Onde é que tá o livre-arbítrio também Porque será que a gente Só refém de neurônios? Será que é isso que a gente é No fim das contas? Eu tenho Eu tenho Eu gosto muito de vivenciar as coisas, né? Eu estudo uma brisa dessa E eu começo a aplicá-la na minha vida E vejo como desenrola Então eu tô nesse momento de Largar o leme mesmo, sabe? Deixar Assim, fazer a vida acontecer Mas Não querer fazer acontecer Pra onde ela não quer ir Eu passei uns últimos anos Tentando fazer algo rolar Com todas as minhas forças Todas as minhas habilidades De fazer coisas acontecerem E cara, não acontecia de jeito nenhum Aí eu cheguei nessa Falei Eu vou deixar as coisas Algumas coisas tem o tempo dela Foi o que eu aprendi Algumas coisas tem o tempo Mas o que que era? Era um trabalho? Um empreendimento? O que que era? Cara, era fazer uma homenagem Na verdade Eu vou te falar Eu vou te 열�er Eu vou te ler